Bem-vindo, doutor Carlos Federico, bem-vindo todos. Nós damos início a mais um encontro do projeto Cuidar de Quem Cuida. E hoje o nosso tema é a memória nas pessoas com doença inflamatória intestinal. Muitos se perguntam sobre memória, a gente recebe muita demanda sobre isso. E nada mais adequado. Tem alguém aqui que não está ouvindo, a Maria do Carmo falou que não está ouvindo. É a sua configuração, Maria. Tenta sair e entrar de novo. Então, vamos abordar esse tema de uma forma muito assertiva e muito adequada para todos nós. A palavra é sua. Seja muito bem-vindo, doutor Carlos Federico. Obrigada por estar conosco mais uma vez. Obrigado, Patrícia. Obrigado pelo convite da DI Brasil, nessa sequência de temas que estão sendo falados todo mês. Quando você me deu o tema de memória, eu aceitei, né, Patrícia, procurei isso. Durante um tempo, a gente ficou preocupado com a questão vascular dos pacientes. E muitas das vezes a gente não sabe se alterações vasculares, cerebrais, ou até de tromboembolismo, ou até de trombose venosa profunda, são decorrentes das drogas, de consequência de mediadores inflamatórios, de inflamação mesmo no organismo, que possa provocar isso. Temos a memória. A gente tenta relacionar, principalmente, a grande maioria dos trabalhos, só para todo mundo saber, em relação à doença de Alzheimer. A demência, propriamente dito. A doença de Alzheimer, que é uma doença degenerativa, assim como outras, como a esclerose múltipla, assim como doenças vasculares outras, dando um ataque isquêmico transitório, um acidente vascular cerebral, em que os trabalhos tentam relacionar o porquê e a possibilidade do paciente com doença intestinal inflamatória entrar, principalmente, no quadro de demência, Alzheimer e Parkinson. O Parkinson a gente vai afastar um pouquinho, apesar de ser uma doença degenerativa, que dá aquele tremor, vocês veem a pessoa com tremor, os estudos não mostraram muita relação. Mas, em relação à demência e ao Alzheimer, as coisas são bem controversas, viu, Patrícia? Quando a gente fala de memória, são duas doenças que podem afetar a memória. Uma memória, na verdade, relativa, uma memória consensual, quer dizer que o paciente se encontra num período do dia em que ele há o esquecimento transitório recente, e ele lembra de coisas do passado, que é o Alzheimer, mas memória recente ele não sabe o que ele comeu ontem, não sabe o que ele fez hoje. Isso provoca distúrbios, inclusive, na adesão, na adesão ao tratamento, não sabe se tomou o remédio, não sabe quem é aquela pessoa que está com ele. É o Alzheimer, propriamente dito, que não deixa de ser um quadro de alteração vascular e de alteração da memória. E o outro é a demência, que pode ser uma demência vascular, uma demência senil, por conta da idade. E a grande pergunta é, será que a retoculite serativa e a doença de Crohn possam ter relação com as duas doenças? Aí já vem a primeira resposta, Patrícia. Isso é muito controverso. Os estudos mostraram em artigos que tanto a retoculite quanto o Crohn nos trabalhos têm uma heterogeneicidade. O que é isso? Heterogeneic. Alguns estudos falam que sim, outros estudos falam que não, que não são comparáveis. O que não são comparáveis? Quando você pega todos os trabalhos e joga num cesto só para fazer uma coisa chamada meta-análise de todos os trabalhos, ele chega à conclusão que tanto a demência quanto a doença de Alzheimer não têm uma relação direta com a doença inflamatória intestinal. Então, é uma boa notícia, não é, Fred? É uma boa notícia. O paciente, então, nunca vai ter. Veja bem, a gente não fala isso. Outras doenças degenerativas, como esclerose múltipla, próspera ao Alzheimer ou a demência vascular, ou senil, podem aparecer por causas outras. E a gente sabe, por exemplo, que a tendência do Alzheimer são pessoas que se alimentam de gordura, hidrogenada o tempo todo, saturada, com excesso de gorduras. Pessoas que não fazem exercício físico correntemente, você falou aí no início, que estão fazendo exercício físico. Pessoas que não praticam a mente, quer dizer, ficam naquele mundo subjetivo de não ler, não ter uma leitura, não se interagir, não abrir a cabeça. Então, na verdade, a pessoa, quando chega até a velhice, na idade mais adulta de velhice, é importante que ela tenha interação, que ela consiga fazer as coisas dela e não se fique num mundo submerso, no canto do sofá, sem fazer nada. Mas o que a doença inflamatória intestinal poderia, e quais são as hipóteses que se falam em relação à possibilidade dessas doenças? A gente sabe que a doença inflamatória intestinal, em atividade de doença, ela provoca uma desbiose, um curto-circuito, exatamente na mucosa. a gente tem neuromoduladores, a gente tem receptores. Então, isso provoca um desconcerto razoável quando o paciente está em atividade de doença. Esse desconcerto razoável, que é a proliferação de citocinas inflamatórias, levam, sim, e podem levar a uma das hipóteses, a que o eixo do cérebro da gente, do cérebro da gente, esteja cometido com isso. A gente tem uma doença famosa que a gente muito culpa e fala no eixo cérebro-intestino, que é acima do intestino irritado. Então, em relação à polícia serativa e à doença de Crohn, uma das possibilidades é que o paciente, em intensa atividade, não consegue sair e entrar em remissão, há uma proliferação dessas citocinas e podem ocasionar um curto-circuito cerebral. Esse curto-circuito cerebral, vascular, irrigado, pode ocasionar demências transitórias, pode ocasionar lapsos de memória, e talvez seja isso, Patrícia, que alguns pacientes reclamam disso. Eu não sei o que está acontecendo, eu estou me esquecendo das coisas, eu não estou tendo uma lembrança, uma memória de certas coisas mais correntes, e aí gera preocupação, todo mundo fica preocupado. A gente sabe que, em um ambulatório, em um consultório de neurologia, o neurologista faz a pesquisa de memória recente, dando três objetos para a pessoa citar e depois pergunta para ver se a pessoa lembra. Então, uma das hipóteses seria a intensa carga inflamatória ocasionando uma transmissão para o cérebro e fazendo uma demência relativa ou uma doença de Alzheimer propriamente dita. Isso são hipóteses. Qual seria a outra hipótese? A própria desbiose. Aquilo tudo que a gente fala, das bactérias boas, das bactérias ruins, que a gente tem mais de um bilhão de bactérias dentro do corpo da gente, e a gente tem uma desregulação dessas bactérias, e quando o paciente está em atividade de doença, ele claramente está em uma desbiose. Ele está com muito mais bactéria nociva proliferando do que o normal. E aí, essa desbiose pode interferir no eixo cérebro-intestinal. A gente não vai falar termo médico aqui para não confundir, mas um eixo que chega lá do tálamo para lá embaixo. Quando a pesquisa fala e junta os trabalhos, teve trabalho dando positivo, sim, falando para a demência. O paciente com retocolite ser ativo chegando a quadro de demência e, consequentemente, com perda de memória. O paciente que não lembra das coisas. E para o Alzheimer também. A mesma coisa. É real que todos os pacientes possam evoluir para isso? Não. A gente sabe que tem pacientes que possam ter outras doenças que possam afetar a parte cardiovascular, a parte neurológica, que não está livre de um paciente de doença inflamatória intestinal, ser um cardiopata. Tem uma insuficiência cardíaca, o coração bombeando pouco sangue para o cérebro e provocar tonteiras, desmaios, que seja, e ocasionar perda de oxigenação sanguínea cerebral e, consequentemente, perda de memória relativa. Quando a gente fala em questão de certezas ou de macho, fêmea, quer dizer, pacientes masculinos, pacientes femininos, alguns estudos falam que, para a retocolite ser ativa, teria um quadro maior para a demência do que o Alzheimer. Tanto na demência quanto no Alzheimer. A retocolite ser ativa tem um quadro de 2% a 3% maior do que o pronto. E muita gente acha curioso, porque poxa, eu acho que o pronto é pior do que a retocolite ser ativa e a retocolite ser ativa dando isso talvez seja porque a retocolite ser ativa tem uma abertura de mucosa muito grande. Se o paciente sangra, é abertura vascular intensa. Isso dá fenômenos tromboembólicos que podem levar à circulação cerebral e provocar entupimento de vasos que sejam momentâneos ou progressivos. E se o paciente usa determinada tipo de droga imunossupressora corticóide imunobiológico também os trabalhos mostram dúvidas em relação a isso. O que seria pior? O que seria melhor? Até isso gerou dúvida porque nos trabalhos mostram que o paciente usando o anti-TNF é a maior droga usada até hoje para a doença inflamatória intestinal não adianta dizer que são as outras ainda é o anti-TNF é o infliximab é o certorizumab é o adalimumab o que seja então o que acontece são drogas que podem levar a esse curto-circuito a azotioprina também o corticoide parece que na fase aguda nem tanto mas o uso crônico sim né e essa preocupação dos pacientes também tem relação de que a vida e o eixo de vida sabe Patrícia pessoal muda num paciente que tem às vezes até a doença em remissão que ele acorda de madrugada para evacuar ele tem uma vida social relativamente às vezes diferente quando ele está em atividade de doença isso atrapalha o sono atrapalha a capacidade produtiva durante o dia e o paciente começa a pensar menos talvez e pensar menos começa a esquecer também das coisas né então os quadros de ansiedade depressão transtorno bipolar estão muito relacionados na doença intestinal inflamatória e um quadro de ansiedade de depressão que a gente vê que 70% dos pacientes tem isso seja em remissão seja com a doença em atividade podem alterar a memória pode pode alterar a memória porque a pessoa às vezes não está focada naquilo né ela tem uma distração alguns trabalhos também Patrícia falaram que quando dá um quadro de demência que há o esquecimento das coisas é mais na região frontal a demência no lobo frontal que é o lobo principal da questão de discernimento de visão das coisas eu vejo que um carro está vindo na minha direção e o meu lobo frontal ele ativa exatamente perigo e outros lobos cerebrais vão dar a ação para eu mudar de percurso mudar o volante mudar para cá mudar para cá se o cara tem uma demência tem um arreto colite ser ativo e já um quadro demencial isso atrapalha movimentos atrapalha discernimento que seja a coisa boa que eu posso falar para os portadores é que não teve uma defesa propriamente dita de que o paciente com reto colite ser ativo e crom Patrícia vão ter perda de memória progressiva para frente quem pode ter um pouquinho mais é quem tem efeitos tromboembólicos da própria doença de atividade de doença quem faz um AVC isquêmico ou hemorrágico na vigência da doença é paciente que usa um determinado tipo de droga que tem o maior risco de tromboembórico o inibidor de GEC e o tofacitinib é uma droga que a gente usa com muito cuidado mas cuidado é uma coisa não usar é outra a gente tem que afastar um paciente com doença trombovascular o que pode levar um coágulo cerebral e o paciente fazer um quadro de isquemia e aí perda de memória relativa transitória que seja então dizer e afirmar com os trabalhos que a gente tem hoje em dia Patrícia não dá pra dizer que quem tem reto colite ser ativo ou pronto vai ter perda de memória o Alzheimer é uma doença que vem evolutivamente aumentando muito independente da doença intestinal inflamatória e muitas das vezes está se levando a crer que é uma doença do mundo na verdade ocidental a comida super industrializada o fast food em excesso né a falta de exercício e obesidade né a falta de operação do intelecto quer dizer a pessoa tem que procurar ler a pessoa tem que procurar se informar a pessoa tem que procurar se atualizar que seja então o paciente da doença inflamatória intestinal e hoje a gente fala multidisciplinarmente ele tem que ter uma nutrição adequada o aspecto de prevenção da doença de Alzheimer vem disso também uma alimentação que seja regrada pouca gordura hidrogenada saturada frutas legumes que seja logicamente não esquecendo da proteína vai fazer um aspecto que 30 35% dos pacientes não desenvolve Alzheimer exatamente por causa da alimentação o exercício físico é outra coisa também fazer exercício físico faz o corpo melhorar o metabolismo não é só a questão de emagrecer não é só a questão de de estar em movimento mas assim fazer o corpo se movimentar e não ficar totalmente sedentário isso protege o Alzheimer todo mundo fala que é uma doença degenerativa e felizmente o Alzheimer hoje não é como uma catarata não é como uma hiperplasia prostática benigna ou um câncer de próstata que o paciente chega em um determinado momento ele vai ou para o aumento da próstata benigna ou vai para o maligno ou para a catarata que é considerada uma doença que todo mundo vai evoluir independente de ter a doença ou não algum grau de catarata pequeno com a velhice mas eu acho que também nos trabalhos também falam que a questão de a quantidade de neurotransmissores e de neuromoduladores que ficam alterados quando o paciente está em atividade de doença Patrícia possam ter ou possam ser a causa de um Alzheimer propriamente dito nos pacientes acho que o paciente toda forma de tratamento que a gente implanta pouco a gente se dá conta disso de que o paciente possa ter uma outra doença mas cada vez mais o médico da doença inflamatória intestinal ele tem que ver que as coisas podem acontecer como consequência nem sempre como causa então o resumo que eu quero dizer de hoje aqui é de que não é que vocês tirem isso da cabeça não, eu não vou ter nunca perda de memória mas doutor Frederico se eu estou tendo perda de memória é da culpa da doença inflamatória intestinal fique certo que não talvez seja a pouca prática de metabolização que você está tendo de repente está comendo coisas que não devem ser comidas tem que comer coisas mais saudáveis tem que fazer uma atividade física tem que fazer interação com as pessoas tem que se comunicar com os amigos tem que sair com dois ou três amigos entendeu para conversar aspectos diferentes o aspecto da pandemia piorou muito vocês sabem que o aspecto neurológico de todas as pessoas pioraram muito pós pandemia seja a relação matrimonial seja a relação de amizade seja isolamento social e muitas pessoas ficaram ansiosas depressivas que seja agora você imagina a pessoa não fazendo as coisas de prevenção ou com uma doença ativa vendo a possibilidade que falaram para ela que possa ter um Alzheimer para frente eu posso dizer para vocês para vocês ficarem tranquilos que a relação causa efeito não se concretizou nos trabalhos não se concretizou ah mas eu tenho uma amiga que tem reto colidicirativa e tem Alzheimer mas isso não é fator para a gente pensar que a evolução é muito coerente ou muito corrente dos pacientes que tem doença intestinal inflamatória quando a gente fala no eixo cérebro intestino que o cérebro manda ele manda sim ele manda né e a gente sabe ou não tem conhecimento no dia a dia como esse cérebro funciona como ele age a gente sabe que tem pessoas sentadas na nossa frente que a gente pode estar falando alguma coisa para elas e elas absolutamente não estarem prestando atenção em nada terem uma capacidade de percepção muito baixa não prestarem atenção né e tem gente que excessivamente presta atenção então isso é muito diferente o que pode acontecer Patrícia é que o paciente com intensa atividade inflamatória ele além de entrar nos processos de ansiedade e depressão aquilo faz com que ele perca a vontade das coisas e perder a vontade das coisas não consegue relatar ele quer viver aquele momento daquele momento agora ele talvez não pense que ah lá atrás eu entrei em remissão então eu tenho que pensar não ele quer viver aquele momento agora a gente sabe por exemplo que a taxa de adesão na doença inflamatória intestinal ainda continua grande no fator de esquecimento dos remédios de tomar os seus remédios mas isso não tem a ver com a memória não tem porque o paciente que não tem doença inflamatória intestinal também esquece não tem adesão seja da gastrite seja do refluxo seja da diabética é pensar que todo paciente de doença intestinal inflamatória ele vai ter desbiose a todo momento também isso é relativo é como você falou Patrícia se eu tenho uma mucosa cicatrizada se eu tenho remissão clínica e resposta clínica e estou tomando meu medicamento claramente esse paciente tem menos desbiose o que pode acontecer são os fatos vasculares de doenças degenerativas que é a doença de Alzheimer ou seja demência para pacientes com intensa atividade de doença intensa atividade mas que felizmente nem todos os trabalhos mostraram isso é como você botar 10 ovos na cesta se você tem 6 a favor e 4 contra não é uma coisa para você pensar que isso vai acontecer a memória da gente fala muito de coisas boas e coisas ruins a gente tenta lembrar de coisas boas e coisas ruins isso no dia a dia todos nós fazemos isso o paciente ele quer ter só lembranças boas mas ele não esquece das lembranças ruins do passado quando ele estava em muita atividade e agora ele está em remissão ele lembra sim bastante né então a prevenção ainda é o melhor momento ainda é a melhor coisa para se fazer fazer atividade física comer melhor ter uma alimentação de nutrição melhor que seja largar um pouco do industrializado eu sei que é difícil as tentações acontecem né e melhorar na verdade a condição metabólica fazendo exercício físico que está provado que essas três condições o paciente hoje previne em 30 35% a possibilidade de ter uma doença degenerativa como Alzheimer o particionismo depende de outros fatores né às vezes imunogenéticos que seja às vezes hereditários que seja né os estudos são relativos em relação a isso mas eu essa palestra foi mais fácil de eu falar porque é isso não se confirmou isso poderia gerar uma preocupação maior nos pacientes em relação a achar será que eu vou ficar demente será que eu vou ficar com Alzheimer eu não quero isso mais uma coisa entendeu então fiquem tranquilos que nos trabalhos não se confirmaram em relação a isso eu acho que a gente pode abrir para conversa né Patrícia em relação alguém queira perguntar alguma coisa alguma coisa que está acontecendo no dia a dia que seja ou que aconteceu entendeu é relativo à memória né para a gente tentar relacionar ou descaracterizar em relação a isso obrigado que notícia boa viu doutor Fred olha aí se pode se a gente adotar essas 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 formas preventivas de atividade física cuidar da alimentação se isso pode evitar de 30 a 35% um quadro de demência de Alzheimer 30 a 35% é muita coisa parece pouco mas é muita coisa então eu particularmente estou amando academia a partir de hoje vou virar piolho de academia tenho feito academia porque gosto não porque é necessário apesar de estar gostando de estar me sentindo melhor mas agora eu vou fazer isso colocando na minha cabeça que ou eu faço academia ou eu tenho que tomar remédio né então olha vamos fazer uma coisa que eu vou colocar aqui no chat a lista de presença de hoje para o pessoal já ir assinando e tem uma pergunta para o senhor da Simonelli Simonelli você quer abrir o microfone e fazer a sua pergunta para o doutor Carlos Federico fica à vontade Simonelli doutor a pergunta está pronto abrir o microfone Oi Simonelli boa noite é que eu perguntei aí a respeito das terapias integrativas né que é o que o o senhor acha de associar junto com tratamento convencional né com as medicações é essa é uma pergunta que pode ter resposta que sim pode ter resposta que não Simonelli a gente não sabe se essas terapias na verdade holísticas que seja né multi como vamos dizer hipnose que seja terapias com florais terapias que sejam com diminuição de carga inflamatória né isso isso em relação acho que eu estou falando aromaterapia é isso os trabalhos não se confirmaram Simonelli então pode virar uma questão de conforto teu o médico ele não deve negar que o paciente possa fazer tá mas os trabalhos não mostram que na verdade o paciente vai melhorar da doença intestinal inflamatória fazendo essas terapias mas sabe o que que eu falo aos pacientes você se sente bem fazendo me sinto você gosta de fazer gosto não é uma coisa invasiva não é uma coisa que te perturba é uma coisa que te faz bem é doutor então continue o que eu não posso dizer pro paciente é o seguinte de que aquilo na verdade tem uma causa e efeito no tratamento da doença intestinal inflamatória mas eu também vou virar pra pessoa Simonelli vou falar o seguinte encontrar com os amigos que você gosta faz bem pra você faz então encontre conversar outros assuntos que sejam não da tua doença fazem bem pra você fazem faça isso é fazer com que o teu tempo se torne ocupado na tua vida e a pessoa não fique numa televisão restrita a uma vida muito social muito em comum se ela consegue dinamizar a vida dela faça né se a pessoa se sente bem na igreja e aquilo te dá uma paz interior ou uma reza que você reza com três pessoas em casa faça né mas comprovação científica em relação a melhora da atividade da doença propriamente dita não a gente sabe que tem aquele efeito Simonelli muitas das vezes placebo aquela coisa que não tem comprovação mas que a pessoa gosta de fazer e ela se sente bem e melhora e melhora eu já vi paciente assim chegar na sala de espera do consultório pela primeira vez de ter doença intestinal inflamatória e tá com dois pacientes de doença intestinal inflamatória na sala e as duas pessoas tranquilizarem ela a pessoa entrar dentro do consultório e falar assim pô doutor eu tava muito nervoso antes de chegar agora eu tô começando com as duas ali eu tô me sentindo até melhor sabe pelo que elas estão fazendo o pior também acontece viu Simonelli você chegar também numa sala de espera e ter duas pessoas falando isso você vai ter isso você sabe uma coisa que eu falo pra todos os meus pacientes na primeira consulta é quer perguntar alguma coisa pergunta pra mim porque as vezes o outro ele pode falar de um jeito ou pode falar alguma coisa pra você que você interprete de modo errado ou não então hipnose já foi comprovado que possa melhorar o estado na verdade de atividade de doença por um efeito sistêmico comportamental cerebral aromaterapia florais de baque tudo isso agora ozonoterapia não pelo amor de Deus ozonoterapia não isso aí não tem comprovação tá isso não é isso não é tratamento ou seja mas assim tudo que faz bem entendeu e a pessoa se sente melhor por que não eu perguntei porque assim diante dessas terapias aromaterapia florais ozônio é existem artigos né a respeito das doenças e comprovações por isso que eu perguntei entendeu é mas na vida prática em guidelines a gente não vê isso entendeu Simonelli na vida prática eu não condeno a pessoa fazer uma terapia holística eu condeno ela a fazer certas coisas que não tem comprovação né mas tem artigos porque é porque o paciente ele se liga muito é na questão é tirar o menos possível de medicação não você vai não não pirar não continuar com as medicações com os tratamentos convencionais mas assim associar acrescentar pode associar não tem problema a ozonioterapia não tá pelo amor de Deus ozonioterapia não não tem comprovação não tem estudo randomizado com placebo controlado retrospectivo que seja confiável pra tratar doença inflamatória intestinal tá a gente sabe por exemplo que a terapia hiperbárica pode tratar doença fisturizante doença penetrante né que seja perianal doença ferida operatória estomas que seja a comprovação de várias sessões terapia hiperbárica que é uma terapia adjuvante que a gente faz aromaterapia ela pode entrar adjuvante tá eu classificaria também você sair com seus amigos pra uma terapia adjuvante pra conversar da vida isso leva um grau de amizade ou de discernimento da pessoa melhorar o aspecto cerebral dela e afastar um pouco daquele problema isso faz bem porque senão você fica muito fixado naquele problema e leva ao quadro depressivo de ansiedade ozonioterapia não agora aromaterapia pode se fazer hipnose também pode se fazer né a gente determinada época botou muita esperança na hipnose né acho que ela melhora o aspecto de ansiedade e a gente sabe que melhorar o aspecto psorossomático pode melhorar intercrises mas assim não vai melhorar o aspecto dentro da tua mucosa inflamatória entendeu é o que muita gente fala agora com o negócio de canábis foi bom você falar em terapias outros adjuvantes eu vejo pacientes depositando uma esperança no canábis para melhorar a doença dele canábis não melhora a doença ela não tira a inflamação não melhora a inflamação o canábis ele melhora o sintoma de dor dor e tem gente que reclama da dor mas não reclama da diarreia nesse tipo de paciente o canábis pode trazer benefício em vez da pessoa ficar tomando tramadol ficar usando medicamentos psicotrópicos vários analgésicos vários já tem trabalho mostrando resposta no mecanismo da dor mas não no mecanismo de melhora de inflamação da doença tá obrigada doutor Carlos o Alexandro também tem uma pergunta dele aqui o Alexandro você está aqui quer abrir o microfone e fazer sua pergunta pessoalmente fica à vontade boa noite boa noite boa noite tudo bom tudo bem agora a gente está te vendo então a minha dúvida é sobre em questão de gravidez se atrapalha na gravidez da cônjuge tomar as atioprina junto com fixmab que vai atrapalhar que vai atrapalhar ela engravidar não vai atrapalhar não não vai atrapalhar o que pode atrapalhar a gravidez da mulher pode levar a infertilidade é a mulher por exemplo que fez uma cirurgia abdominal colônica de coletividade total isso pode interferir sim no aspecto de gravidez mas o fato de você usar a inflexumab e a atioprina e não conseguir engravidar ela não não tem relação alguns estudos falavam em relação ao metrexate que poderia dar as uma espermia quer dizer de fazer não produzir na verdade o espermatozoide e o espermatozoide não tem capacidade de engravidar a mulher hoje na doença que está inflamatória a gente usa muito pouco o metrexate a reumatologia usa mais mas não se confirmaram isso totalmente de que o paciente usando o metrexate ele não vai engravidar a mulher o importante é o seguinte a mulher que esteja em atividade de doença muito muita atividade logicamente ela pode ter uma dificuldade maior de engravidar mas eu já vi milagres viu Alexandre já vi mulher em atividade de doença inclusive com doença perianal e que tinha uma boa relação com o marido e conseguiu engravidar entendeu mesmo em relação àquela questão chata da relação anal por causa da proximidade das lesões mas conseguiu engravidar mas o fato de você ter os antidesmagas não vai levar não capacidade de você engravidar seus corpos entendi que até eu operei a varicose se vocês estão com dificuldade tem que ver a idade dela tem que ver a quantidade de óculos fazer espermograma teu e dela ver se tem alguma outra doença se é que é condição de estresse ter calma então em relação a isso é porque tempos atrás tempos atrás eu fiz esse exame espermograma e depois eu fiz um outro exame que deu varicocele até operei entendeu a varicocele sim é que pode levar a não engravidar até operei os vasos ficam obstruídos e não consegue o espermatozóide transitar fica acumulado além de dar dor se a pessoa não opera ela não consegue ter passagem e aí tem que operar sim aí eu operei aí fiz o espermograma e deu tudo normal só que já tem um tempo que eu já fiz talvez até fazer de novo pra ver repetir sim sim pra ver a quantidade isso aí eu endoco e o urologista também obrigada por sua participação Alexandre obrigada doutor Fred nós temos a pergunta aqui também da Daiane Daiane você quer fazer a pergunta pessoalmente abrir o seu microfone e conversar fica à vontade Daiane doutor Carlos Frederico a informação a pergunta da Daiane foi a seguinte doutor espaços perivasculares alargados na substância branca podem estar relacionados com Alzheimer em portadores de DI pode a gente sabe que o Alzheimer é o acúmulo de uma substância chamada uma substância de amiloidose tá e ela fica acumulada e vista através de exames de ressonância que faz uma espectrofotometria uma avaliação da área e vê essa questão da amiloidose e onde é que fica acumulada na parte frontal na substância branca cerebral né em pontos espaços o que eu quero dizer é o seguinte não é todo paciente de doença inflamatória intestinal que vai ter isso tá não está comprovado nisso mas um paciente ou outro pode adquirir isso sem ter nada a ver com a doença intestinal inflamatória ou tendo a ver com a doença intestinal inflamatória veja bem é muito incomum a pessoa com Alzheimer na idade menos avançada 40 50 anos normalmente o Alzheimer ele pega pessoas de mais idade tá por conta do problema vascular mesmo quadro de demência avançado e a substância é amiloidótica concentrada numa região cerebral mas isso não é condição gente que todo paciente vai ter os estudos mostraram que não é regra tá apenas mostrar assim que se tiver Alzheimer é mais é mais frequente um pouquinho só o paciente reto colite ser ativa do que o paciente com Crohn um pouquinho mais tá mas 2% 3% obrigada doutor é a Roberta tá fazendo uma pergunta que nem tem a ver com memória não mas eu gostaria ela fez a pergunta pro doutor Carlos Federico eu gostaria de responder também antes de passar fala pro senhor doutor ela perguntou se é normal a exalazina de 800mg da EMS sair nas fezes e aí eu respondo pra vocês eu gostaria de responder primeiro pra vocês que nós fazemos uma campanha DI Brasil tem uma campanha pra que qualquer interação qualquer reação de medicamento qualquer coisa que aconteça em relação aos medicamentos se você tem uma alergia se você tem uma dor de cabeça se você tem uma coceira na pele se o remédio sai inteiro nas fezes você vai no site da Anvisa tem um sistema chamado Vigimed que é ligado diretamente à Anvisa vá à Anvisa vá ao Vigimed faça esse relato informe o que aconteceu informe que você eu tomei eu tomei esse suco de laranja que prometeram que é um remédio e eu tive dor de cabeça vão lá e informem o suco de laranja então o medicamento não é diferente saiu inteiro nas fezes vão lá no Vigimed e façam essa informação passem notifiquem a Vigimed e aí logo em seguida enviem essa informação para a DI Brasil contato arroba dibrasil.org.br informem o meu medicamento saiu inteiro nas fezes eu fui no Vigimed e fiz e notifiquei a Vigimed estou comprovando aqui para vocês onde vocês vão encontrar isso no nosso site nós temos o www.di-brasil.br www.di-brasil.org.br barra links úteis e aí a gente tem um quadrinho lá escrito qualidade dos medicamentos se vocês clicarem nesse quadrinho eu acho que é qualidade dos medicamentos vocês clicando nesse quadrinho vai aparecer direto a notícia que nós demos que nós fizemos lá no site da associação e o link para o Vigimed então se vocês tiverem alguma dúvida vão lá no site da DI Brasil procurem as notícias qualidade dos medicamentos e façam essa denúncia por favor essa notificação e informem para a gente passo na palavra para o senhor doutor essa resposta é bem delicada de se responder porque a gente entra nos fatores éticos entendeu de que a gente precisa de comprovações para dizer que a droga está sendo absorvida pelo organismo ou não deixa eu falar uma coisa sobre medicamento todo medicamento ele para passar pela aprovação da Anvisa ele precisa ter somente bioequivalência o que é bioequivalência eu tenho 30 gramas de farinha um sal né e tenho 30 gramas de um sal no outro prato eles estão bioequivalentes eles têm a mesma quantidade para ser aprovado pela Anvisa precisa só ter bioequivalência não precisa ter a famosa biodisponibilidade o que é biodisponibilidade é aquela droga ela passar pelo corpo humano você ingerir e ela se dispor plenamente pelo organismo e você não eliminá-la pelas fezes muito mais do que o normal né então tantas drogas de doença intestinal inflamatória antipertensivo analgésico que seja a gente tem as relações que só precisa ter bioequivalência não precisa ter biodisponibilidade daí você já tira as conclusões né de que aquela droga pode ter bioequivalência mas pode não ter biodisponibilidade esse tipo de resposta é ruim é complicado de falar isso você tem que ter comprovação daquela droga para você poder afirmar isso é com biosimilar isso é com qualquer droga eu costumo falar o seguinte você imagina você está numa festa ou está na concentração da seleção brasileira em 1994 e está o Romário e todos lá e alguém vira no outro dia e fala quem foi que saiu da festa com alguém da festa você acha que alguém vai falar que o Romário saiu que o fulano saiu ninguém vai falar ah mas você viu não eu não vi eu estou aqui na festa mas eu posso estar olhando para lá posso estar olhando para cá então as pessoas sabem disso uma coisa é afirmar e poder falar eu sei que deve ser muito ruim para o portador ele ver na própria espécie o comprimido saiu inteiro algumas relações são com atividade de doença quando o paciente está em muita atividade de doença pode acontecer de ter um fluxo intestinal maior e não ter a absorção necessária e ir embora né a gente vai no supermercado tem tomate Débora né todo mundo já ouve falar tomate Débora né custa nove reais né dez reais não sei doze não sei aí tem um outro tomate que custa três reais tem diferença tem tem diferença se você perguntar para o cara do supermercado vai falar qual a diferença o cara do supermercado vai falar qualidade esse aqui não tem agrotóxico esse aqui tem esse aqui foi criado né é um cativeiro esse aqui não foi esse aqui tomou água termal pra em cima dele esse aqui não foi então fica muito difícil falar né hoje em dia em relação porque a gente chegou num momento em que a gente tem um produto original tem um produto biosimilar e tem as chamadas cópias e guilt que eu posso falar pra vocês em relação ao produto uma coisa certa um medicamento genérico ele pode fazer efeito pode mas quando vocês comprarem um medicamento genérico comprem no prazo de validade inicial tipo ele está do dia 10 de março de 2023 a 10 de março de 2025 se vocês comprarem em junho de 2023 beleza está com uma biodisponibilidade muito grande ainda agora se você comprar em janeiro de 2025 já está terminando o prazo de validade a possibilidade desse medicamento não fazer tanto efeito pode acontecer entendeu isso é a questão do medicamento genérico ele vai caindo de acordo com o tempo de validade entendeu isso é uma coisa real então compra um medicamento genérico compre perto do prazo inicial de validade está certo obrigada doutor a Fernanda falou quero fazer uma pergunta a vontade Fernanda abre o microfone e faça sua pergunta boa noite boa noite é a minha pergunta é sobre memórias sobre a parte quando eu comecei o tratamento eu tenho suportadora da doença de Crohn e com as medicações eu acho que o estresse toda aquela fase da inflamação aquela loucura eu vi que assim que o meu comportamento e de memórias eu fiquei diferente e agora eu tive o retorno com o gastro e ele falou que meus exames os índices inflamatários estão super baixos porém eu tenho ainda muitos sintomas é aquele desconforto abdominal e a prisão de ventre e ele pediu pra mim fazer uma terapia né foi igual o doutor falou né ajustar a medicação continuar ainda com o tratamento com a medicação e fazer uma terapia um psicológico que ele fala que tá muito envolvido né que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro né e realmente eu tava pesquisando sobre o Alzheimer né sobre essas coisas porque dá uma preocupação né eu tenho 40 anos eu quero viver mais uns 40 né eu quero ter uma qualidade de vida vai viver vai viver calma 50 até né e aí eu me preocupei muito porque eu percebi que eu não tenho mais as memórias eu fiquei um pouco esquecida teve uma época que eu tentei associar pelo covid mas o estresse da gente ter esse desconforto abdominal a gente não sabe se hoje a gente acorda com diarreia ou se amanhã a gente acorda constipada né se você pode ir numa festa comer ou se você não come como o nosso cérebro intestino eu mesmo sou mega ansiosa tô tentando tratar essa ansiedade eu percebi que ele falou assim procura uma terapia nem que for pra bater papo se você não conseguir pagar o psicólogo pega um amigo senta na calçada e conversa com esse amigo você precisa conversar e foi muito importante né e hoje e hoje foi muito importante doutor muito obrigada porque eu ainda saí um pouquinho com dúvida do consultório eu fui sexta-feira passada no Hospital São Paulo eu saí ainda com dúvida em relação nessa parte dessa terapia muito obrigada viu era isso que eu queria compartilhar que essa semana nossa como já mudou o meu comportamento e os sintomas claro associado também com com uma dieta né que ele pediu pra mim mudar um pouco minha dieta mas como melhor essa semana deu uma atenção melhor receber o segundo cérebro né o intestino na minha alimentação e meu cérebro mesmo né parar se hoje eu tiver que ter diarreia vai ter diarreia se vai ter a constipação a constipação eu tava sofrendo muito muito com isso sendo que meus indicadores de exame inter-ressonância estamos todos normais estamos todos normais anemia vitamina D né assim eu já o cabelo já cresceu de novo já ganhei peso de novo então assim era pra me isso aí sabe o que acontece são os fatores estressores do dia a dia entendeu afetando a mente da pessoa é o famoso intestino irritável que pode vir associado a doença inflamatória intestinal isso não é incomum isso acontecer os pacientes ficam ansiosos de ter o novo dia melhor lógico né não é muito bom não ter dor é muito bom não ter dor não é muito bom não ter diarreia é muito bom não ter diarreia e tem paciente que vira e fala pô doutor agora eu tô meio tô meio cismada por quê eu tô há três dias sem evacuar mas você tá com medo não eu tô fazendo uma dietinha que eu quero entrar no vestido de madrinha que eu vou ser mas tá explicado você tá comendo menos você tem menos que evacuar isso a pessoa já fica preocupada veja bem muito constipado também não é bom sim porque o muito constipado pode mostrar uma perda de padrão vascular do colo perda das austrações e provocar um distúrbio motor isso acontece no paciente que tem muita constipação ou o paciente tem doença estenosante de delgado de estenose de diminuição de calibre das austras delgado por reação inflamatória ou que ele tem no colo um aspecto de tubulização não sei se já ouviram falar isso no laudo tubulização do colo aqueles gominhos o paciente já perdeu aqueles gominhos do intestino aquelas reentrâncias que aparecem todas bonitinhas e é um aspecto tubular tipo um tubo de PVC e esse paciente ele começa a ter distúrbio motor aleatório por conta disso o padrão inflamatório foi tão grande ou tão crônico agressivo na mucosa que virou um tubo de PVC e aí esse paciente ele fica constipado ou ele evacua por transbordamento por consequência entendeu não porque vem aquelas ondas de fluxo para você poder evacuar mas assim é sempre uma questão quem é a doença crônica será que esse medicamento vai dar certo o doutor vai começar terapia biológica em mim será que vai dar certo a gente não tem uma bolinha de cristal a gente tem guidelines de conduta a gente tem drogas melhores para uma doença melhores para outra agora tem a famosa terapia de sequenciamento quer dizer você começa com uma a sequência tem que ser a outra depois tem que ser a outra porque os trabalhos mostram isso então quando a doutora Carmita que é uma psiquiatra muito importante que trabalha com doença intestinal inflamatória ela foi analisar o trabalho que saiu de 70% a 80% dos pacientes de doença intestinal inflamatória tem ansiedade depressão e bipolaridade eu não acho que seja 70% a 80% não eu acho que seja mais porque o Google ele faz demonstrar muito rápido a pessoa entrar no quadro de ansiedade você clica no Google Imagens de doença de Crohn tem coisas catastróficas e a pessoa já acha que vai ficar igual aquilo e se não fica também tem a contrapartida sabe o que ela faz? ah, eu estou boa eu não tenho isso normalmente a gente vê três aspectos dos pacientes intestinal inflamatória negação negação de que não tenha desconhecimento desconhecimento da própria doença ou do que tem que fazer e aquele paciente que adere o pior para mim não é o que tem desconhecimento é o que tem negação porque a gente conversa fala mas ele acredita que ele não tem nada e aí ele falha adesão e aí pode pagar um preço lá na frente um mês seis meses que seja relação médico-paciente é muito importante eu acho eu acho acho que às vezes é mais do que do que a medicação porque se você não tem confiança no teu médico você não gosta do teu médico mas você confia no teu médico já é meio caminho andado não gosto dele ele me cobra pra caramba mas eu confio nele né tem isso né tem gente assim não eu gosto do meu médico ele é bonzinho ele faz eu reduzir a minha mesalazina pra um comprimido por dia aí eu tô bem com um comprimido por dia mas eu fui no outro colega outro médico ele falou não pode ser um comprimido um comprimido não é nada e não é nada mesmo de 500 não é tratamento então quer dizer a gente tem que falar as coisas sinceras pro paciente do que tá acontecendo ou do que possa acontecer e muitas das vezes vocês vêm jogando coisas pra gente doutor será que é isso não é isso o teu médico foi feliz em falar isso olha você tá com todas as provas de atividade inflamatória normais não precisa ter medo desculpa interromper que foi tão assim essa interação com o médico eu falo que eu não troco por nada troco folga faço loucura e eu lembro que no processo eu tive um divórcio por conta da doença que o meu ex-mérito falou não vou estar junto que vai ter bolsa de colostomia enfim toda aquela história que o Google dá da doença de Crohn ele já viu lá naquela fase de não tratar e eu lembro e ele meu médico é tão simpático que ele fala se eu soubesse eu tinha prescrito esse divórcio porque você ficou tão bem né depois e ainda ele falou assim olha vamos junto o homem muitas das vezes abandona a mulher nesse período mas a mulher não abandona o homem mas vai ter uma equipe aqui que vai estar junto com você e foi muito importante e ele até essa semana ele pegou no meu pé em relação ao meu trabalho que eu falo que eu identifico meus sintomas abdominais é o meu trabalho ele fala e por que você ainda não tá procurando outro trabalho se parte clínica você tá super bem vai na frente manda currículo procura outro emprego você tá bem pode ir e essa o senhor falou agora é muito importante mesmo essa interação com o médico é muito importante a confiança mesmo hoje eu tive uma paciente que ela começou terapia biológica ela tá na terceira dose e ela veio com um discurso assim pra mim pô doutor se eu tivesse tomado isso antes que bom eu tô sem dor nenhuma não tenho dor nenhuma e ela falando cara de felicidade uma mulher bonita não sei o que e tal coisa e ela tá noiva e não é que o cara tá enrolando ela no casamento não entendeu mas eu acho que ele quer ter uma melhor condição pra poder o casamento né pra formular aí eu falei agora aproveita que você tá sem dor você tá sem nada chama ele pra jantar entendeu e agora fala agora é a hora da gente casar porque eu tô bem de cabeça eu tô bem da doença né bota ele na parede falei brincando isso pra ela né aí depois eu falei olha o momento é ótimo você tem que seguir a vida você tá mudando de profissão é uma professora de educação física que vai trabalhar agora com TI né vai trabalhar com TI vai é o que você gosta vai e faz entendeu você tá bem tá sentindo bem vai e faz e o momento já aconteceu agora você tá no melhor momento aproveita o melhor momento entendeu não se acomodar obrigada Fernanda é doutor Fred pessoal deixa eu combinar fazer um combinado com vocês nós estamos com 25 mensagens aqui e nós ainda temos que passar nós estamos passando a lista de presença para vocês é para vocês assinarem e tem mais 25 perguntas para ler vou fazer uma coisa só para adiantar é eu vou eu mesma vou ler as perguntas nós podemos fazer isso para a gente andar mais rapidinho porque senão a gente vai derrubar muito tá deixa eu ver aqui a Karine perguntou a retocolite pode afetar a função renal fiquei 4 anos sem tratamento por não acertar com medicação e passei a ter problemas renais constantes o citrato urinário não sobe nem com tratamento não absorvo vitaminas nem nada pode pode afetar na verdade tanto a retocolite serrativa como o Crohn pode afetar sistemicamente outros órgãos tá a mesalazina sabidamente pode dar em 1 a 5% dos pacientes nefrite intestinal o que que é isso inflamação lá naquele néfron lá dentro do rim então mesalazina se está alterando creatinina a gente tem que tirar tá isso serve também para a sulfasalazina mas assim é drogas outras podem dar insuficiência renal toda droga pode dar nem toda droga pode dar mas talvez em você possa ter acontecido agora foi uma coisa sistêmica você deve ter desidratado deve ter desnutrido deve ter entrado em atividade de doença a gente sabe que hemorragia digestiva na retocolite serrativa acontece né do paciente sangrar isso altera não é só a cinética do ferro não é só o ferro transferir mas também a creatinina e a ureia também pode alterar pode ter entrado no quadro insuficiência renal e teve que hidratar teve que hidratar cuidar do rim para estabilizar entendeu o que seja a Leila também perguntou eu entrei agora e justamente nessa parte da gravidez eu faço uso do Adalimumab e tive um aborto os médicos me disseram que eu não posso engravidar minha calprotectina fecal está a 800 mentira não você pode engravidar sim você está usando o Adalimumab e você teve um aborto você tem que verificar qual foi a causa desse aborto certo se são abortos espontâneos de repetição aí na verdade tem que investigar um especialista para ver se você tem trombofilia se tem alguma doença que leva a abortos espontâneos que sejam repetitivos se o Adalimumab é a causa não o fato de você estar com calprotetina de 800 e pode ser que você esteja sim em atividade de doença pode ser mais difícil você engravidar mas pode engravidar agora se seu médico está com Adalimumab está com a calprotetina de 800 ele vai ter sabedoria para encurtar tratamento do Adalimumab ou até trocar de droga tá para poder objetivar o que melhor da calprotetina melhor da atividade de doença e quando o paciente está em doença inativa é o melhor momento para engravidar nesse momento você pode ter dificuldade para engravidar mas não é impossível tá obrigada doutor olha a pergunta da Dirléia e da Vânia são bastante parecidas a Dirléia perguntou meu pai teve Alzheimer minha mãe teve Alzheimer eu tenho retocolite faço uso do Infliximab há 13 anos devo me preocupar e a Vânia perguntou e quem já tem histórico de Alzheimer na família o que precisa o quando já precisa fazer exames para prevenir então são perguntas bastante parecidas doutor doutor Fred o senhor está no mudo vamos lá agora eu vou começar pela segunda pergunta o fato de ter alguém com Alzheimer na família não quer dizer que a pessoa vai ter métodos de prevenção comprovatórios acontecem como eu falei 30% de menos incidência se faz atividade física 35% se tem uma alimentação regrada nutritiva com vegetais legumes aquela alimentação colorida que a gente chama né se o paciente tem uma cabeça boa trabalha a cabeça trabalha na verdade fazer coisas não ficar num canto esmoecido vendo a televisão somente não trabalhar não conversar com as pessoas isso tem que ser trabalhado nas pessoas de idade não deixar o idoso sozinho tem que perguntar o que você está achando do filme ah estou achando bom e perguntar umas coisinhas esse cara esse cara é maldoso ele fez as coisas assim trabalhar a cabeça do idoso é muito importante então não quer dizer que o parente seu que você vai ter quanto a outra pergunta e modo de prevenção eu já falei prevenção gente prevenção é uma coisa certezas é outra quanto a outra pergunta que o pai e a mãe tem doença de Alzheimer eu tenho retocolite serativo e uso influximab qual é a porcentagem de possibilidade que eu possa ter né bem tem um viés aí familiar que te preocupa tá mas também não é garantia de que você vai ter doença de Alzheimer a gente sabe que tem doenças hereditárias que sim acontece né ou sintomas ou outras coisas que possam acontecer que é muito natural por exemplo uma filha ou um pai uma pai ou a mãe tem cálculo renal possibilidade de você ter cálculo renal é grande mas não é totalmente real o que vai acontecer o pai e a mãe tem cálculo na vesícula e a filha tem cálculo na vesícula pode acontecer entendeu mas vou dar um exemplo até hoje eu não tenho cálculo na vesícula meus pais tiveram cálculo na vesícula será que eu vou ter cálculo na vesícula não é certeza em relação a isso agora os trabalhos não falam de que o pai e a mãe com doença de Alzheimer que os filhos vão ter doença de Alzheimer eu entendo a tua preocupação né porque não é muito comum ter isso né os dois com a mesma doença de Alzheimer é mais fácil assim dois com cardiopatia dois com diabetes hipertensão dois com insuficiência no coração dois com hipotiroidismo né mas não é realidade que um dos filhos vai ter doença de Alzheimer nas estatísticas foi bom você perguntar essa questão de estatística e ninguém falou a questão de gravidez perguntar o negócio de gravidez os trabalhos mostram o seguinte se eu tenho doença inflamatória intestinal e caso eu vou ter um filho com uma pessoa que não tem a possibilidade de ter um filho com doença inflamatória intestinal é de 11,5% se os dois tiverem doença intestinal inflamatória essa possibilidade aumenta para 18 a 20% 18 a 20% é 2 em 10 né 11% é 1,3 em 10 então não é muita coisa né mas a gente tem que falar em relação a estatística eu estou dizendo isso porque às vezes a gente vê casos de pacientes portadores namorando né e eu já tive um caso de dois com relacionamento que ficaram assustados com essa expectativa de ter um filho 2 em 10 com doença inflamatória intestinal a gente gente estatística são números quando não passa de 50 é uma coisa quando é uma coisa menor pode acontecer pode normalmente em medicina a gente costuma falar assim 1% nos outros é 1% em você vira 100% né o pessoal gosta de falar isso né pode acontecer com você mas não tem regra que o Alzheimer nos dois pais você vai ter Alzheimer não comece a trabalhar a cabeça reúne com os amigos vai fazer atividade física vai cuidar da alimentação vai tentar sair com as pessoas disseminar conhecimento ou então conversar sobre outros assuntos tirar um pouquinho de foco isso faz parte da prevenção tá obrigada doutor Fred gente não para de chegar perguntas aqui vamos fazer um combinado porque é muita coisa vocês podem enviar as perguntas de vocês as que não forem respondidas aqui no whatsapp da DI Brasil e aí a gente encaminha para o doutor Carlos Frederico e ele vai respondendo vocês aos poucos nós podemos combinar isso pode ser nós já estamos com uma hora e meia de encontro doutor Carlos já está com fome nós também está todo mundo eu tomei uma cerveja para dar uma relaxada olha só médico também toma uma cerveja não é contra indicação não vocês também podem tomar uma cerveja não tem problema nós também gente nós também nós podemos combinar isso gente de fazer essa de vocês enviarem essas perguntas o whatsapp a Shaola Raíssa perguntou o whatsapp o whatsapp da DI Brasil 3132030182 mas vamos fazer mais perguntas mais perguntas só chegando pergunta aqui eu vou parar a gravação tá e já deveria ter parado antes para a gente seguir com a lista de presença com sorteios para a gente finalizar e aí eu passo o whatsapp da DI Brasil aqui no chat tudo direitinho para vocês mandarem os questionamentos lá deixa eu ver onde que eu paro aqui de gravar gente gente que eu paro ontem a gente te que eu paro eu paro eu paro